Lobby, onde você está? O que você deveria estar? Olá pessoal, como você está hoje? Se você não me conhece, eu sou Kami Kim e bem-vindo ao meu canal. Pessoal, hoje esse vídeo eu vou prankar Jun. Eu pretendo não estar em casa quando ele chegar. Minha ideia é... Eu estaria escondido na minha sala, dentro de esta pintura. Eu acho que... Eu acho que é o meu tamanho. Você vê? Assim... E quando ele chegar, só Poutinho estará aqui. Eu pergunto se ele vai imaginar onde está Camila. Onde está Camila? Então, talvez ele vai tentar me chamar. E eu vou estar na minha... Closeta? Com meu telefone. E eu não vou pegar a chamada. Se ele me chamar mais de uma vez, talvez a segunda ou a terceira vez, eu vou aceitar a chamada. Ou talvez eu vou chamá-lo de volta. E vamos ver o que ele vai fazer. Eu acho que ele vai imaginar que eu... Eu apenas fui para o mercado de compra. Porque... Não importa o que eu faço aqui... Não importa o que eu faço aqui... Wow. Oh. Ai, tu não é vindo. Meu amor. Toma! Ele tem um bom. Es���bokki. É muito bom. Ini simbou? Wow. Wow, Dori. Wow. 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 Ademai. Mas você vai e ela aqui. Então, ela vai sair? Nãoustamente? Lavi? Com a mãe tá está no seu hoteliscuant Jonathan? cách de onde você estáe, Mo. Mãe! Lavi? Lavi? Fui!! Vou te dar uma! Uma! Vou te dar uma coisa! Oh, where is your mom? Lovie? Lovie? I love you, little girl Where are you? Where are you? You know, you told me to... You know, I told you I come home fast Early today I'm leaving Where are you? Where are you, Lovie? Lovie, where are you? What are you doing, Lovie? Where are you? Where are you, Lovie? Lovie, did you feed pudding? Did I feed pudding? Yes No, I just came now Oh, are you at home? Yeah Oh Where are you? I'm out You out? Yes, I'm out Why? I just walk outside a little bit Walk outside? I... I... I will take more time to run Yeah, yeah, that's it But you told me you would wait for me, Lovie Did I? Yeah Yeah So rude Um, really Lovie Where are you? Why are you so silent, Lovie? And pudding is, you know, complaining a lot Because you're not here Why pudding? Pudding Pudding... Yes Come on Come on Hello Yeah Thanks He's calling again Hey 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 E aí Ellen E aí Olá 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 Oi O que você quer? O que você quer? Lovie Sim? Por que você está ligando? Você está ligando? Você está ligando? Lovie, eu estou desculpando Eu estou ligando com as garotas O que? Você está ligando com as garotas? Sim Você está ligando com as garotas? Sim, você está ligando com as garotas E comer francesa Mas por que você está ligando? E você me disse que você está ligando agora Eu? O que? Lovie, onde você está? Lovie, eu estou O que você não está? O que? Você sabe Nós já tivemos planos Mas você agora vai sair? Eu amo O que? 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 O que você está ligando? O que? Vamos lá, Lobi! Realmente? Yes! Wow, você é tão bonita! Obrigado, Lobi! Por que você se tornou no mundo, Lobi? Porque eu quero ver como você reagiria se você chegaria em casa e eu não estava em casa. E eu quero ver se você ficaria muito bonita. Porque... Tala! Yeah! Yeah, right? Yeah, right? Unbelievable! Wow! Wow! Thank you! It's better than what I was, né? What did you feel? Come here, Lobi! Come here! Tell them how did you feel when you realized I wasn't at home and I wasn't picking up your call and I was hanging up while you were talking? How did you feel? I... I thought you were rude. Because we were supposed to hang out, didn't you? You went out to hang out? You... Rude! Didn't you feel worried about me? Worries? No worries? No. Not at all. Guys, I didn't expect this reaction. I'm really disappointed with him. I thought he loved me that much. Not that much. So he was... What they would call the policy. We would call his parents. Ah, really? You just walk around, you know? Why can't you walk around? You can't walk around. I fell out there with my friends. No, you shouldn't break our promise. But you know... Hi guys, this was today's video. I hope you had enjoyed it. And I... See you next time. Bye!